Eee, foi isso Eee, foi isso Pronto Matar o bruto? Nada ou nada Corredor Hum, cadáver, vou te puxar de sala aqui um pouquinho Puxa, puxa Ah, um monte Se ligaram É que a gente vai levar uma hora pra matar esse filho Acho que a gente não vai conseguir Matar ainda assim, ó Os caras já estão vindo aí Jera vindo, jera vindo, cuidado, cuidado, cuidado Ah, o cara me travou Não É Não É Não Vem 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 A gente tem que ser do que não, porra Só pra tomar acho que